Oi tá galera, então tá aqui o Lucas a gente vai fazer uma sequênciazinha então eu começo com um tipe na seguida eu vou pintar um tipe agora e já desço com um upper trago um soco na linha de cintura e vou jogar agora o meu joelho buscando a lateral, rotaciona para a frente protege sempre o queijo na lateral de carro e joga o joelho pegando lá na lateral, beleza? nesse retorno do joelho já volta com o upper cruzado e fecha com o low kick então ficou assim e aí e aí e aí e aí